Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo podem dar seu like, aí eu agradeço muito E outra coisa, seja bem-vindo também, quem tá chegando no canal agora, tá? Quem é novo inscrito, quem já é inscrito no canal já conhece, já sabe como que é o ritmo aqui Todo dia, sempre tem um videozinho novo aí, tá? Eu venho fazer agora um vídeo pra vocês mostrando o seguinte Mostrando aqui, é a roda da Retro JCB3C, roda dianteira, eixo dianteiro, né? É mostrar pra vocês como tirar folga de roda Essa roda aqui tá com folga no cubo, né? Tá com muita folga e se deixar muito folgado assim, acaba comendo o rolamento, tá? Acaba ferrando o rolamento Mostrando pra vocês aqui, ó É um negócio que não dá pra ver direito Mexendo lá dentro, tá? Tá com folga no... Na roda Na ponteira aqui Aí eu irei fazer essa remoção Não é difícil, tá? Você mesmo pode fazer em... Em casa, ou na sua empresa O seu terreno, lá onde você guarda a máquina, entendeu? Você tendo as... As chaves, não tem problema Aqui eu vou utilizar o quê? Ó, uma marretinha Pra poder bater aqui E retirar esse tampão, tá? Pra poder ter acesso Aqui onde fica a graxa E onde tem a travinha Que prende na polca, tá? Eu vou fazer a retirada disso aqui Tenho aqui uma chave de fenda velha Eu vou pegar aqui E vou bater ela Pra ela poder pular pra cá, tá? O mesmo com esse alicate aqui Assim, ó Tem como você fazer Mas tem que utilizar as duas mãos, entendeu? Você forçar o alicate aqui Esse aqui Forçando aqui Ela sai, mas sai pouquinho Tem que utilizar as duas mãos Tá, galera? Ó Tô fazendo aqui, ó Fica difícil Fica difícil fazer com a mão Eu vou soltar o tampão E já já eu volto, hein? Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí Depois do tampão Retirado, tá? Aqui, ó Tá limpinho Vocês podem ver, ó A graxa tá limpinha Tá? Vocês olham aqui também Aí, na hora que vocês forem Tirar um pouco o tampão aqui Vocês só tomam cuidado O seguinte Pra não deixar a superfície Com muita terra ou areia Pra não deixar cair aqui dentro Tá? Aqui Já foi retirado A graxa em volta Aí vocês têm acesso aqui A essa trava, ó A trava, ela pega aqui Dá pra vocês verem Aqui ela Perfeitamente Vocês desdobram Essa pontinha aqui Tá? Vocês desdobram ela Deixa eu tentar filmar aqui Botar na posição E filmar pra vocês Verem eu fazendo isso aí Na câmera rápida Daqui a pouquinho eu volto Tchau 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 Vamos lá. Voltando galera, mostrando para vocês, depois da retirada da trava, a trava está aqui, mostrando para vocês, ela deu um pouquinho de trabalho, porque ela estava toda amassada, não tinha como desamassar, aí aqui fora sim, eu vou desamassar ela, vou preparar direitinho para mim colocar ali, mas primeiramente a gente vai ter que apertar, olha a polca como que estava, bem frouxa, bem frouxa, aí eu não tenho uma chave de boca, 34, acho que a de regulagem aqui, o número dela é 12, 300 milímetros, aí eu vou utilizar ela aqui para apertar, deixa eu retirar aqui a terra, aí o que vocês fazem? É bom vocês levantarem essa roda, ou na caçamba dianteira, ou colocar um macaco ali no meio, no eixo dianteiro, para levantar e ela não ficar arriando, ficar fixa no alto sem problemas. Vou mostrar para vocês, aí eu irei apertar aqui, apertando aqui, conforme vocês forem apertando aqui, para não enforcar o rolamento, vocês tem que ir girando a roda e sacudindo para ver se tem folga, a folga acabou, era tipo assim, zerou a folga, vocês podem procurar a posição certa aqui, de onde estava o pino, e colocar de novo o pino na posição certa, valeu galera? Já já eu volto aí, girando e vendo se ela está direitinha aí, se a folga saiu, valeu? Voltando aí galera, depois do macaco colocado aqui, para manter a roda direitinho no alto, para não ficar arriando, por causa da caçamba, vocês vêm e vêm apertando, tá? Vêm apertando aqui, aperta um pouco, não deixando enforcar o aro, e sacode, ó, ainda tem um pouquinho de folga, tá? Não pode deixar também muito apertado, senão ela vai enforcar, aí rebenta o rolamento todinho, beleza, folga zerou, aí agora eu vou procurar a posição correta disso aqui, vou desamassar ela primeiro, vou procurar a posição correta, colocar a trava e amassar, tenta botar ela assim, ó, nessa posição assim, amassar uma parte dessa para fora e outra para dentro, e aí já eu volto com isso aqui desamassado e fazendo as partes finais do vídeo, já, já com ela colocada aqui, e pronto para fechar, valeu galera? galera, daqui a pouco eu volto aí, fala aí galera, voltando com o vídeo, tá? Finalizando ele, mostrando para vocês, eu desamassei a trava, tá? trava desamassadinha, eu vou colocar ele aqui agora, virar o lado maior para cá, para fora e o lado menor para dentro, tá? Vou colocar na posição agora, ó, mexendo na posição, fácil, no cachorro certinho, tá? tá? Vocês pegam o alicate, tira a terra do alicate, tá? Deixa ele sujo de terra, porque senão vai sujar tudinho aí, vai contaminar a graxa, tá? Mantenha aqui com a mão, ó, travou uma para fora, a maior para fora, para cá, e a menor para dentro, ó, para não ter o problema dela quebrar, tá? E nem escapulir. Estou utilizando dois alicates, tá? O alicate de, de bico e esse alicate aqui universal, universal você pode dobrar melhor para dentro, ó, ou para bater também, ó, fixou, beleza, ó, agora vocês finalizam, colocando já o copinho, aqui não tem sujeira por fora dele, nem por dentro, já tem graxa, tá? Não precisa colocar, porque se colocar muita graxa, acaba expulsando esse copinho do local, valeu galera? Você procura a posição, ó, caixa ele um pouquinho, é bom ter um martelinho ou uma marreta, tá? Uma marretinha, só para dar umas pancadinhas, ó, ó. Travou galera, serviço rápido e prático, tá? Vocês gostando aí, podendo dar uma moral, dá o seu like aí, tá? Vou pegar o celular, opa, dá o seu like aí, podendo ajudar aí, compartilhando com seus grupos de zap, facebook ou mesmo instagram, valeu galera? Como tirar folga de roda dianteira da JCB3C, ou como tirar folga de cubo da roda dianteira da JCB3C, valeu? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera!